Oh amor, oh rockzade falando de amor Essa é do meu brother, Igor Ferrari Vem se apaixonar comigo assim, assim ó Queria te agradecer porque não desistiu de mim Quando se ama de verdade é sempre assim Ela morando em outra vila e uma favela Mas nada vai me impedir de me casar com ela Só o pai dela que não deixa, ele é contra o nosso amor Mas eu e a minha princesa, vai ser feliz aonde for De toda de branco Você eu quero ver Entrando na igreja Com toda certeza Que sou o homem certo pra você De toda de branco Você eu quero ver Entrando na igreja Com toda certeza Que sou o homem certo pra você Vem se apaixonar com o forró pisado assim Oh paixão, hein Oh paixão, hein Quero ver ela toda de branco entrando naquela igreja Que coisa mais linda, viu? Eu queria te agradecer porque não desistiu de mim Quando se ama de verdade é sempre assim Ela morando em outra vila e eu numa favela Mas nada vai me impedir de me casar com ela Só o pai dela que não deixa, ele é contra o nosso amor Mas eu e a minha princesa, vai ser feliz aonde for E toda de branco Você eu quero ver Entrando na igreja Com toda certeza Que sou o homem certo pra você De toda de branco Você eu quero ver Entrando na igreja Com toda certeza Que sou o homem certo pra você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música